Música O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer? O que fazer? Faixa janelinha, faixa janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você Música Transcrição e Legendas Pedro Negri